Olá, boa tarde, vocês conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como que a gente pode fazer uma integração das grandes empresas ou das corporações e com as startups também, né? Então, se você ou é de uma grande empresa ou é de uma startup e está pensando como é que a gente pode fazer essa integração, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessa palestra nos próximos minutos. Bom, me apresentando para vocês, deixa eu ver se está tudo funcionando, ah, sim. Meu nome é Vini Machado, eu sou cofundador da Startadora, a gente trabalha com inovação corporativa, basicamente o que a gente faz é ajudar as grandes empresas a pensar e agir como as startups. A gente ajuda elas nas suas diferentes etapas de maturidade sobre como elas vão trabalhar com inovação e também quando elas querem integrar os seus trabalhos com startups, seja acelerando, contratando, a gente também faz esse serviço. Além disso, eu sou também embaixador aqui da Campus Party. Então, desde 2015, eu sou envolvido na Campus Party por dentro da Campus Party. Eu faço a seleção das startups que expõem na área Startup and Makers desde 2015 em todas as edições também e faço palestra. Enfim, estou envolvido por aí na Campus Party já de um tempo. Eu falo que hoje eu sou campuseiro Nutella, que eu fico no hotel. Antes eu era campuseiro raiz, eu ficava no camping também com a galera sofrendo, tendo que usar Protex, porque os banheiros não são muito... Aquela coisa. Enfim. E, além disso, eu também hoje tenho um blog no Estadão, que é um jornal de grande circulação lá em São Paulo, onde eu falo sobre inovação. Principalmente as coisas que normalmente você não vai ouvir. Você vai ouvir muito falar sobre... Ah, é fácil criar uma startup, só basta você ter uma boa ideia. E o meu blog chama o Lado B da Inovação, onde eu falo os casos mais reais e dou exemplos de como a inovação pode ser mais simples, mas também que a gente precisa se preparar um pouco mais para isso. Mas, se você não lembrar de tudo isso, você pode me chamar também com cara gordo de vestido. Fica fácil também, tranquilo. Se você tiver dúvidas sobre... Putz, quem é aquele cara? É o cara gordo de vestido, lembra? Então, é ele. Sou eu. Fica tranquilo. Bom, então, como é que... Além disso, vai terminar o Jabá já, que eu sei que é chato essa parte. Eu também já ajudei algumas dessas grandes empresas aí, instituições, em processos diferentes de inovação e está bom o Jabá. Bom, primeira coisa, como é que a gente pode, de fato, fazer com que as empresas e as startups possam interagir falando a mesma língua? Primeiro, a gente precisa entender o que é a tal da inovação. E quando a gente pensa em inovação, muitas das vezes, na nossa cabeça vem ter uma ideia nova, criar alguma coisa totalmente diferente. Alguém poderia aqui me definir, por exemplo, o que é inovação para vocês? Alguém tem coragem de definir? Você olhou para mim e você está querendo falar, não está não? Não, não é? É que assim, eu sou assim, olhou para mim e sorriu, já era, entendeu? Quer interagir. Você, olha, você está olhando para o lado assim agora, não é? Bom, vou falar um pouco para vocês, então, sobre o que a gente pode entender como inovação. Primeiro, a gente precisa entender que a inovação tem um objetivo. Eu não simplesmente crio alguma coisa por criar, porque é legal criar alguma coisa diferente. Mas, primeiro, porque eu preciso atender alguma necessidade que não está sendo satisfeita hoje dos nossos clientes ou das pessoas que eu quero atender. Se eu estou falando de inovação no sentido de criar negócios e ganhar dinheiro no processo, eu preciso entender, cara, será que existem coisas que hoje as pessoas não estão sendo bem atendidas e eu poderia criar uma solução para que eu, além de atender essa necessidade que está sendo mal atendida, ganhar dinheiro no processo? Então, a gente hoje, na Estartadora, tenta simplificar qual é essa definição de inovação para o pessoal. A gente fala que inovar é criar soluções novas para problemas antigos. Então, não se trata sobre tecnologia ou sobre o digital. A gente está falando sobre entender uma necessidade que já existe, que é recorrente, que hoje as soluções atuais não estão ainda satisfazendo a necessidade do público e aí sim eu criar alguma coisa em cima disso para que, de fato, eu possa inovar. E quando a gente está falando de necessidades, a gente está falando não das ODSs da ONU, por exemplo. Muita gente vai falar assim, os problemas que eu posso resolver é a fome, é a sede, a falta de segurança, mas, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa entender é que, quando a gente está falando de necessidades, eu posso estar falando de coisas que são sociais, pessoais, emocionais ou até mesmo funcionais. Vou dar alguns exemplos. Se eu estou com fome e na minha casa só tem um bolo de chocolate, é o gordo falando, é a merda, só tem um bolo de chocolate, eu vou comer esse bolo para matar a minha fome, beleza. Então, a necessidade que ele atendeu para mim foi funcional. Eu tinha fome, era a coisa que eu tinha na minha frente e, beleza, eu resolvi esse problema. Mas, se eu briguei com o meu sócio, estou bolado com ele e tem um bolo de chocolate lá, eu vou devorar esse bolo porque eu estou com raiva? Qual que é a necessidade que esse bolo está suprindo para mim? Emocional, exatamente. Então, muitas das vezes, quando a gente vai falar de necessidades ou de problemas, a gente precisa entender que nós, seres humanos, somos seres complexos. E que, muitas das vezes, as necessidades que a gente vai ter não são aquelas que só o governo vai poder responder. Muitas das vezes, a solução que você precisa criar ou a inovação é, por exemplo, vocês são do mesmo grupo, vocês estudam juntos? Vocês trabalham juntos, né? Por exemplo, uma necessidade pode ser, eu quero ganhar promoção na frente do meu amigo, porque eu pereço. Ou um exemplo que eu costumo dar é o seguinte, todo mundo aqui já ouviu falar do Tinder? Alguém nunca ouviu falar do Tinder? Alguém está com vergonha de dizer que nunca ouviu falar do Tinder? Eu estou perguntando quem usa, gente. É quem já ouviu falar. Ok? Beleza. Eu fiz a mesma pergunta no meu workshop ali. Vou andar aqui para vocês. Então, quem é que nunca ouviu falar do Tinder, levanta a mão. Estou falando de usar. Ok? Então, todo mundo conhece, né? Então, por exemplo, qual que é a necessidade, né? Qual o problema que o Tinder resolve? Aproximar as pessoas com interesses comuns, digamos assim. Aproximar pessoas com interesses comuns. Beleza. O Facebook pode fazer isso também, né? Mas por que eu vou usar o Tinder? Não sei. A finalidade é mais específica. Ali as pessoas estão procurando um encontro, né? Então, no Facebook, às vezes, está procurando, sei lá, um amigo, um interesse em algum assunto. Enfim. Por exemplo, networking, emprego, né? No Tinder, é isso? Entendi. Entendi. Eu quero empregar outra coisa. Entendi. Faz sentido. Esse é o caso aqui. Você que está na ponta aqui, já era. Você vai participar também. Que problemas, que necessidades o Tinder resolve? Não sei. Ela não sabe. Mas o que o seu amigo sabe, por exemplo? Mas é isso. É encontrar pessoas. Encontrar pessoas. Gente, vocês são tão bonitos, né? Tão mágicos que vocês estão falando, né? Você que riu aí. O que problema que o Tinder resolve? A foda. Exatamente. Exato, gente. Não precisa ter aqui meias palavras, né? Então, assim, quando a gente está falando de necessidades, podem ser essas. Se essa necessidade não existisse nas pessoas, o Tinder não estava existindo como empresa e ganhando dinheiro e crescendo, correto? Então, a gente precisa desmistificar quando a gente está falando de inovação. A gente precisa entender que os seres humanos têm essas necessidades, por exemplo. Não vou repetir a palavra bonita que ele falou. Mas, no geral, a gente precisa entender que quando a gente está inovando, parte primeiro de uma necessidade, de um problema, de uma dor e que pode ser uma questão social e emocional, talvez, aí junto, né? Não tem problema. E, além disso, só que do lado das empresas, o que a gente precisa entender? Que tanto as startups têm uma jornada para que elas possam, de fato, se desenvolver e crescer e chegar lá, desde a vontade de empreender a, quem sabe, virar um Uber na vida. E as empresas também possuem uma jornada para que elas tenham maturidade para poder trabalhar com inovação. Muitas vezes, a gente que... Só uma dúvida. Quem é que está hoje trabalhando em alguma empresa? Beleza. O patrão de vocês não está aqui, não, né? Então, a gente pode fazer a próxima pergunta. Quem é que acha que a empresa de vocês precisa dar uma inovada? Ah, vocês nasceram agora. Então, tudo bem. Beleza. Então, assim, para isso, a gente entende que, assim como as startups precisam evoluir e ter maturidade para que elas possam atingir um tamanho e um sucesso, as empresas também têm uma jornada para que elas possam começar desde lá do modo engessado a, quem sabe, elas se tornarem empresas que são, que a gente chama hoje na Startadora, de futurizadas, que são empresas que têm o DNA de inovação. E, para isso, a gente precisa conhecer as duas jornadas e se inspirar em o que eu posso aprender na jornada das startups e o que eu posso aprender com a jornada de inovação das empresas também. Então, começando com a jornada do empreendedor, da pessoa que começa e quer empreender, né? A gente começa entendendo que a gente divide as duas jornadas em cinco etapas, né? E eu vou explicar rapidamente cada uma delas aqui para vocês. Então, na primeira etapa, a gente está falando de ideação. É a hora onde a gente está focado nas pessoas que querem, de fato, criar um negócio. Isso aqui, muitas vezes, pode ser você dentro da empresa também, tá? Então, aqui o foco é o mindset. Qual é o modelo mental que você tem para, de fato, você estar pronto para criar uma startup? E aqui o foco é na figura do empreendedor ou da empreendedora. A gente precisa saber se, cara, eu estou pronto para empreender? Está na hora de eu fazer isso? Será que eu tenho as habilidades necessárias para isso? É uma hora de você fazer meio que uma busca interna e descobrir se você está pronto para encarar essa jornada. E, muitas das vezes, os empreendedores estão nessa onda de querer, tipo, ganhar muito dinheiro, né? Tipo, a coisa andar, mas a realidade, na maioria dos empreendedores, não é uma vida rica o tempo todo, né? E a gente precisa entender que isso acontece nessas fases também. Então, será que eu estou pronto para enfrentar os dias frios, tristes, tenebrosos também, na hora que eu estiver criando o meu negócio? Uma frase que eu costumo falar para o pessoal é o seguinte. É que todo mundo, empreendedor, né? Fala que todo mundo quer ser o Batman. Mas esquece que quem paga a conta é o Bruce Wayne. Então, se você não se preparou, se você não está com as ferramentas necessárias, não adianta você querer ser o cavaleiro da noite se você não tem condição de entrar nessa jornada. Então, o primeiro ponto é saber se você está pronto, de fato, para isso. Depois, quando a gente, beleza, estou pronto, faz sentido, quero avançar nisso, vou começar a entender se existe um problema para eu resolver. O problema pode ser como esse que a gente falou aqui agora, maravilhosamente o exemplo que vocês deram, por exemplo, do Tinder. Pode ser um problema pessoal, social, enfim, a gente já falou disso. E aqui é a hora que você não é para, tipo, acreditar profundamente na sua ideia. É hora de você ser mais estratégico, entender se de fato você resolve um problema e usar de meios científicos para descobrir, através de levantamento de dados, se de fato existe um problema em um determinado nicho de mercado para que você resolva. O pior caminho que as pessoas fazem é começar por uma ideia. Porque você se apega àquela ideia, você quer enfiar aquilo igual abaixo das pessoas, e não necessariamente a sua ideia é aquilo que o mercado precisa. Por isso, a gente precisa aprender a fazer validação adequadamente. Então, ontem e anteontem, eu estava dando um workshop sobre isso, para a gente poder entrar mais profundamente nesse assunto. Então, é a fase de eu validar. Faz sentido? Tem mercado? Alguém está procurando uma solução para essa? E é a hora da gente entender que, nessa fase, eu, como empreendedor, o meu grande poder é transformar problemas em oportunidades. Porque eu costumo dizer que o empreendedor, ele é um transformador de mimimi. Então, ele pega aquilo que todo mundo está reclamando, e fala, poxa, está todo mundo reclamando disso, eu consigo criar uma solução e ainda ganhar dinheiro no processo. E aqui, você provavelmente, nessa fase, vai estar sozinho. Mas é a hora de você procurar quem são as pessoas que vão estar envolvidas com você, que vão estar na mesma sintonia, que vão estar na mesma vibe que você, para que você consiga, de fato, criar um negócio. E aí, é a hora de você procurar aquele time incrível que vai fazer o seu negócio andar, que vai fazer a sua ideia dar certo. Você vai precisar daqueles talentos que, muitas das vezes, você não tem. Mas, a maioria das vezes, a gente não vai achar esses talentos incríveis. A maioria das vezes, os nossos talentos vão ser mais ou menos. E tudo bem. Não tem problema. Uma coisa que eu costumo falar para o pessoal é o seguinte. Alguém aqui já ouviu falar, quando a gente vai classificar um programador, o nível de maturidade ou de experiência dele? Você vai falar que ele pode ser júnior, pleno, sênior. Uma coisa assim, não é? Mas, por exemplo, por que a gente não avalia empreendedores da mesma forma? Por que a gente não avalia os administradores, os designers, as pessoas de venda da mesma forma? É estranho isso, não é? Então, você é um empreendedor júnior, pleno, médio, sênior, tico-tico no fubá. O que você é? Então, muitas das vezes, a questão que acontece na maioria das startups que estão começando é que as pessoas querem, como sócio, um programador super mega blaster sênior, mas você é um empreendedor júnior. Não vai dar certo. Porque, na verdade, a maioria dos empreendedores, eles querem um escravo branco. Eles querem alguém para poder ficar lá codando e fazer um negócio que não dá para ele. Mas, se você não caminhar com as mesmas pessoas, no mesmo nível, fica difícil. E é isso, tudo deu certo. Se você conseguiu as pessoas, se você começou a validar, você começou a fazer as suas primeiras vendas e entregar, você entrou na fase de operação, que é onde você vai arredondar o seu modelo de negócio, ou seja, como você entrega valor e como você ganha dinheiro. E é a hora de você, como uma startup ou como um negócio digital, começar a entregar de forma padronizada o seu produto para o seu cliente. Você não vai fazer tanta personalização. É a hora de você começar a se tornar mais repetível. E aí, os clientes vão estar chegando e as coisas vão estar andando um pouco mais. Você vai abrir o seu CNPJ e vai emitir as suas primeiras notas. E aí, é a hora de você começar na sua maquininha ali, fazer a sua versão 1.0, que não vai ser perfeita. Ela ainda vai ter algumas dificuldades, alguns problemas. Vai dar alguns bugs ainda. Não tem problema. Mas, é a hora da gente começar a interagir com os clientes, falar, não, desculpa, estou entendendo aqui, estou melhorando, estou aprimorando o meu negócio. E aí, é uma hora importante do time se perguntar o seguinte, qual é o tamanho da nossa ambição? Até onde a gente quer ir? Agora que a gente abriu uma empresa, o que a gente quer fazer? Quanto, quão grande a gente quer chegar? E é importante que esse alinhamento exista entre os sócios. A maior quebra dos negócios hoje, a maior parte das startups, quebra ou acaba por briga entre os sócios. Então, porque não existe alinhamento entre as pessoas. Seja, quantos por cento eu vou ficar, ou seja, o que eu vou fazer uma vez que você morrer, desistir, ou o que a gente vai fazer com o nosso negócio daqui para frente. E aí, se você conseguiu fazer esse tudo alinhamento, seu time está ok. A galera está alinhada, as coisas estão andando, todo mundo já entendeu qual é o seu superpoder, e a gente está fazendo o negócio andar e está show. Mas, ainda nessa fase, o seu financeiro ainda é um negócio meio complexo. Então, tem um dia que você vai estar ganhando mais grana, ainda talvez nessa fase, você ainda não está se pagando, a empresa não está no azul. E tudo bem, é a hora de você começar a evoluir o seu negócio. E aí, nessa hora, é a hora de você, muitas das vezes, se fizer sentido para a startup, entrar num processo de aceleração. é quando você começa, ou você vai entrar em alguém e vai te ajudar a fazer isso, ou você, de fato, quer com que a sua empresa cresça mais rápido. E para isso, vou fazer aqui um segundo jabá, a gente da Estartadora está lançando em breve um programa de aceleração digital para que qualquer pessoa, de qualquer lugar, possa ser acelerada também, mas isso vai ser lançado em breve, qualquer coisa, vocês falem comigo depois. E aí, se você conseguiu, beleza, acelerar, fazer mais vendas e tudo mais, está na fase que a gente chama de tração. É a hora que você está começando a envolver muito mais estratégias para você aumentar o seu marketing, aumentar as suas vendas. E aí, é a hora de você começar a ganhar escala. Você começar a fazer com que o seu negócio cresça mais rapidamente. E aí, de fato, é a fase de crescer sem parar. Só que, em média, para que uma startup, depois de operação, ela entre em tração, a média mundial é dois anos que esse período dura. Não é uma coisa rápida. Então, aqui a gente tem duas médias, por exemplo, uma do Uber, que está sendo avaliado sobre o tanto de lucro que eles tiveram em cima de cada cliente. E ali no lado do Airbnb, a métrica que está sendo usada para avaliar esse crescimento deles é quantas pessoas, de fato, fizeram a reserva de uma casa, apartamento, enfim, na plataforma. E aí, conforme você tiver já em tração, provavelmente, a sua máquina já está mais redondinha, você já está aí numa versão 2.0, 3.0, enfim, você está avançando e, finalmente, você vai chegar na fase de expansão, que é a fase onde o foco do empreendedor é organizar suas finanças e investimentos para que você consiga dar retorno sobre o investimento do seu negócio, seja o investimento que você fez, seja o investimento que você recebeu, e a hora do seu negócio começar a se tornar previsível. É a hora que a startup começa a deixar de ser uma startup e está rumando a ser um negócio mais estável, onde você começa a ouvir falar sobre quantos porcento cresceu ao mês e etc. E aí, é a hora de você explorar novos mercados enquanto você cresce. E aí, se alguém entende a referência, é a hora de você começar a multiplicar os seus esforços, a coisa começa a dar mais certo, você vai começar a levar para outros estados, outras cidades, e aí, no final, o que a gente quer é dar aquela nadada no dinheiro, porque eu falo que esse é meu sonho, ser um cara branco, careca, nadando em dinheiro. É isso que eu quero fazer no final da minha vida. E aí, se você tirou uma fotinha até agora, você pode, por favor, marcar depois a gente, no Instagram, arrobaestartadora, ou o meu ali embaixo. Beleza? Marca depois aí que a gente agradece. E aí, beleza. Aqui a gente está falando do lado das startups. E aí, como é que funciona, então, do lado das empresas? Da mesma forma que as startups precisam passar para uma estrada de evolução, as empresas, em relação à inovação, também precisam. Porque não é toda empresa que está pronta, muitas vezes, para poder lidar com as startups. E aí, a gente entra também nas cinco etapas que a gente chama de jornada de inovação corporativa. Bom, antes da gente começar a querer inovar como empresa, primeiro a gente precisa entender o que não está ajudando a empresa a inovar. O que está bloqueando ela de inovar hoje em dia. Então, a primeira coisa que atrapalha as empresas é o excesso de pensamento incremental. É, eu vou fazer pequenas melhorias. Eu falo que é a inovação que é a mudança do local da máquina de café. vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma pequena melhoria e de fato você não ajuda a empresa a dar o próximo salto para que ela possa ganhar mais mercado ou que ela possa ganhar mais lucro em cima daquilo que ela está fazendo. Outra coisa que atrapalha as empresas, as corporações, a indústria de inovar é o excesso de processos e regras. Que você tem que passar por todo mundo, você tem que fazer todos os memorandos e todas as declarações e três vias de tudo e tal. e aí você mata qualquer espírito inovador que existe na sua empresa porque todo mundo precisa fazer todos aqueles processos para que a coisa comece a andar. Outra coisa que acontece também que atrapalha as empresas de inovar é o foco no curto prazo. Eu só estou preocupado com o próximo semestre ou no máximo com o próximo ano. Eu não estou preocupado em olhar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o que vai acontecer com o meu mercado? O que eu preciso fazer para que eu possa de fato me manter competitivo? Também, outra coisa que atrapalha as empresas de inovar é a versão a erro. Eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar. Tudo que eu fizer tem que ser como se fosse um momento eureca. Tudo vai dar certo, você vai lá, seu chefe pede uma coisa para você, você não tem espaço para errar. E está ali pensando, é verdade, é tipo isso. E aqui, é claro, quando a gente está falando de inovação, a gente vai estar experimentando, testando e vai errar várias vezes, isso é normal. Outra coisa que atrapalha as empresas de inovar também é o excesso de hierarquia. Então assim, eu conheço já, por trabalhar e estar nesse meio há bastante tempo, eu conheço várias empresas que você não consegue chegar na pessoa acima de você, ou tipo, por exemplo, você é um analista, aí você tem tipo um gerente e você tem um diretor acima. Você não pode diretamente falar com o diretor sem falar com o gerente primeiro. Não faz sentido isso. Então assim, você precisa o tempo inteiro estar respeitando todas as regras de comando para que você consiga dar uma ideia. Então não funciona nisso. E por fim, o excesso de política dentro das empresas também, que é aquele momento onde você precisa concordar com o cara, não, me apoia aqui que depois eu apoio você, uma mão lava a outra, aquelas coisas. Então como eu falei, vocês estiverem tirando fotinhos aí, por favor, depois é só marcar a gente aqui. Bom, e aí como é que a gente pode implicar agora no fato, na jornada, como é que as empresas podem de fato começar a evoluir para que elas possam inovar mais? Primeiro que a gente entende que essa mudança que começou lá no Vale do Silício que a gente vê nas startups pode sim ser aplicada nas empresas. E uma das formas que a gente pode fazer é tratar a área de inovação como se ela fosse uma startup. O que muitas empresas que tem inovado, tem feito e dá certo é, eu vou separar as pessoas que vão ligar, que vão ser ligadas à inovação do dia a dia da empresa, daquele ambiente engessado e vou permitir que elas trabalhem de uma outra forma e que elas consigam performar de uma outra forma para que depois aquilo que der certo lá eu implemente na empresa. Eu falo que é como se você estivesse criando uma espécie de estufa. Eu vou preparar uma terra ali, vou semear uma série de coisas, algumas dessas coisas vão crescer e vão virar algumas mudas bacanas, outras vão morrer, outras não vão dar certo. E aquilo que der certo você retira daquele ambiente e implementa na empresa. Enquanto isso, você precisa preparar a empresa para receber isso também, senão ela mata também qualquer tipo de muda de inovação, ela acaba atrapalhando isso também. Por isso que a gente precisa, quando a gente quer inovar, a gente precisa se entender ou precisa facilitar para que as pessoas ou aquela área seja tratada como uma startup. E aí, quando ela começa nesse processo, caramba, eu preciso inovar, a gente fala que ela entrou na fase de conscientização, é a primeira etapa. É quando a empresa começa a procurar mais coisas sobre o tema de inovação. A empresa começa a ir nos eventos, a galera começa a... Putz, eu vou agora visitar aquele espaço de inovação, vou numa incubadora, vou fazer uma visita em alguns outros estados, eu vou começar a conhecer, a me inteirar um pouco mais sobre esse tema de inovação. E aí, nessa fase, é o momento da empresa que ela não sabe muito o que quer com inovação ou por onde começar, e o que ela está fazendo é buscando parceiros, buscando cases, buscando fornecedores para que ela possa, de fato, ser ajudada a inovar. E aí, o que ela precisa para passar dessa fase, ela precisa decidir, de fato, investir em inovação. Porque até aqui, pode ser que ela não decidiu separar um dinheiro ou uma equipe para isso. Ela está meio que ainda investigando as coisas. E aí, feito isso, ela chega na primeira fase. Depois, caso ela consiga investir em inovação, a empresa entra no que a gente chama de fase de organização, que é quando ela está começando a estruturar as atividades de inovação da empresa. Aí, começa a ter uma série de projetos ou uma série de processos onde ela está tentando, de fato, implementar uma nova cultura de inovação. Aqui, normalmente, as empresas vão começar a querer usar as coisinhas da moda. Vamos fazer um hackathon, vamos fazer um programa de ideias, vamos... qualquer coisa. Só que, primeiro, a empresa precisa saber por que eu quero inovar. por que inovação é importante para mim? Porque entrar na inovação por hype não dá certo. Assim como, antigamente, você ouvia falar o movimento das empresas era qualidade, depois, você ouvia falar sobre sustentabilidade, agora a gente ouve falar sobre inovação e diversidade também. O importante é que esses temas são temas, de fato, relevantes. Eles não podem ser tratados como mais uma onda bacana. Por quê? No final do dia, o que a empresa quer? Ela quer se manter mais produtiva porque ela quer ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro. No final do dia, é isso. Aumentar a lucratividade ou renda e diminuir custo. E o que a gente precisa fazer é demonstrar que, com a inovação, eu consigo atingir os mesmos resultados de uma outra forma. Para isso, eu preciso dar espaço para elas. E aí, as empresas começam nesse momento que é assim, beleza, eu quero inovar, eu não sei muito bem o que fazer, eu estou testando as primeiras coisas e tudo bem, mas ela precisa ter paciência nessa fase, os seus gestores, os seus diretores, precisam nessa fase ter um pouco mais de tolerância ao erro, senão vocês não vão conseguir de fato inovar, para que a gente consiga testar as coisas ou os projetos ou as ideias que podem ou não dar certo aqui. Porque eu estou começando a engatinhar sobre o tema de inovação. E aí, as ações que ela precisa fazer é definir quais são as metas, quais são os projetos, os programas e como é que eu vou medir o resultado dessas coisas. E aí, o que ela precisa fazer se ela quiser, de fato, avançar de fase é saber como praticar isso. Porque uma coisa é planejar, outra coisa é botar isso em prática. E aí, a gente tem mais uma fase avançada. Quando ela começa a fazer as coisas andarem, a gente chama isso de fase de ativação. Porque quando ela começa, de fato, a fazer aquilo que era projeto, que era ideia, que era planejamento, ela começa a fazer as coisas andar e medir esse processo. Muito importante que vocês tenham medidas de processo nessa época. E aí, a medida da inovação nessa época não vai ser ainda retorno sobre investimento. A medida nessa época vai ser o quanto que eu aprendi, o quanto que eu tive melhorias, o quanto que eu consegui repensar o modelo. Porque uma das coisas que a gente ouve falar muitas das vezes é, quando a gente fala de inovação, a gente ouve falar de casos tipo Kodak, que não está inovando, ou, ah, por que a Blockbuster não fez o Netflix e tal? Mas isso aí já é coisa velha. O lance é, se as empresas não começarem a pensar, cara, como é que eu vou, eu mesmo, construir algo que destrói o meu próprio modelo antes que venha outra pessoa e destrua, ela não vai se preparar o suficiente para a inovação. Enquanto a empresa não topar a se desafiar nesse ponto, ela vai ficar para trás e vai aparecer uma startup lá que vai, uma hora, dominar o mercado dela. E é importante que, nessa fase de ativação, a empresa já sabe qual é a estratégia, ela sabe como ela vai atuar, mas ela precisa começar, de fato, a interagir com esse ecossistema de inovação. Então, seja, ah, eu vou começar a interagir com startups, eu vou montar meus colaboradores para um evento como esse aqui na Campus Party, eu vou começar um programa de incentivo a intraempreendedorismo, eu vou, enfim, qualquer que sejam as atividades que ela for fazer, para cada empresa é diferente, porque vai depender muito de como a sua empresa entende o que inovação vai fazer sentido para ela e como ela, de fato, consegue abrir alguns recursos para que ela consiga fazer essas ativações. E aí, o que ela precisa simplesmente fazer nessa fase é medir os resultados e praticar as coisas que ela está fazendo para ela entender, cara, o que dá certo e o que não dá certo para mim? É a hora de errar mesmo. E aí, ela vai avançar de novo de fase e aí, se tudo isso der certo, ela vai entrar na fase que a gente chama de profissionalização, que quando a empresa já sabe como que funciona ou o que não funciona sobre inovação para ela. Ah, eu tentei fazer um programa de ideias, isso não funcionou, beleza, então eu não vou fazer isso de novo. Putz, eu tentei fazer um programa para incentivar os colaboradores a criar negócios internos, isso deu certo. Como é que agora eu faço uma versão melhor? Como é que eu lapido essas coisas para poder avançar? Quando as empresas começam, de fato, a entender o que funciona e o que não funciona de inovação para elas, elas entram na fase de profissionalização. E aí, é o que a gente fala, ela está no momento que ela já sabe o que ela quer, ela já fez, ela vai agora evoluir essas ações e é o momento onde ela vai começar a fazer a manutenção desses cases, sabendo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo e é a hora dela começar a tomar novas decisões e até mesmo falar, cara, acho que eu posso investir mais grana nisso, eu posso ampliar os meus esforços. Muitas das vezes, a galera na área de inovação das empresas, nessas fases, é uma galera que existem normalmente duas pessoas na empresa. Normalmente, você vai ter uma pessoa de inovação e um analista que está sofrendo. Fala o que é assim, a empresa chega lá em cima, a autodiretoria fala, precisamos inovar, porque está todo mundo inovando, mas ela não sabe o que faz inovação para ela. Aqui nessa fase, é a hora que assim, cara, não dá para ser só mais essas duas pessoas. Beleza, a gente já praticou com os recursos que a gente tinha. Está na hora da gente começar a evoluir isso para que a gente comece a espalhar a inovação para o resto da empresa também. Aqui, muitas das vezes, nessa fase, a área de inovação, ela é uma área pequena e isolada nas empresas. Só que, se a inovação ficar restrita a um departamento, a um grupo de pessoas, a empresa nunca vai mudar. Porque você vai até permitir que você tenha aquela célula bacana que está trabalhando diferente, mas ela não vai conseguir contaminar a empresa toda para isso. e é nessa hora quando a empresa começa a entender, beleza, fez sentido, estou mais expert na inovação, é a hora dela começar a decidir a seguir uma trilha inovadora. Ou seja, eu não vou ter só uma área de inovação, eu vou começar a ver se eu consigo permear a inovação em todo o resto da minha empresa. E essa é uma decisão difícil de ser tomada. A maioria das empresas ainda não chegou nessa fase. Existem pouquíssimas empresas no Brasil que chegaram nessa fase ainda. E aí, a gente começa, a gente avança mais um pouquinho na nossa jornada. E aí, o sonho, o desejo, o pote dourado no final do arco-íris que a gente quer chegar é o que a gente chama de futurização. É quando a inovação já faz parte de toda a empresa. É aí onde você é uma Apple, uma Google, uma Samsung. É onde a inovação não faz parte só de um departamento, mas ela permeia toda a corporação, ela permeia todas as áreas, ela faz parte da estratégia da empresa. e entre uma fase e outra, entre profissionalização e futurização, existe um caminho gigantesco para a gente chegar lá. E a gente costuma falar que a futurização é uma coisa que já acontece nas startups. A gente fala que as startups já nascem futurizadas, só que elas nascem pequenas. Mas elas já nascem entendendo que inovação precisa permear toda a empresa e não apenas uma pessoa ou um departamento. A inovação faz parte do DNA dela. E aí, nesse momento, é o momento onde ela já está inovando de forma constante e ela tem que tomar cuidado porque senão ela pode ir para trás. No caso que a gente conhece aqui da Kodak, uma empresa que inovou, era uma empresa futurizada, parou no tempo e começou a voltar para trás. Agora, a Kodak está tentando voltar de novo com o blockchain. Não sei se vocês sabem disso. A Kodak está utilizando metodologia de blockchain para poder conseguir rastrear a originalidade das imagens, por exemplo. Se tem uma foto digital, eu vou usar blockchain para poder saber que aquela foto ou não foi adulterada ou a origem dela, mesmo ela sendo um arquivo digital. Então, ela agora está se reinventando usando o blockchain. Mas ela já era futurizada, ela já tinha criado máquina digital, ela já tinha criado essas tecnologias, mas ela está agora indo para trás. E, por final, a gente entende toda a jornada de inovação corporativa. Onde a gente entende que existe um processo que é como se fosse um videogame. Na jornada do empreendedor ou na jornada das empresas, eu posso, de fato, avançar a beça, mas pode ser que eu pare numa fase e tenha um chefão ali, normalmente é o seu chefe mesmo, que não permite que você avance de fase. Então, é preciso que a gente tenha um misto de paciência, mas também de estratégia para que a gente possa avançar. Lembrando, aquela fotinha que você marcou, de boa, só aqui, só manda para mim depois. E aí, para a gente concluir, é preciso que as empresas e os empreendedores, elas precisam trabalhar juntos e a empresa precisa ter objetivos pró-empreendedor. O que isso significa? Muitas das vezes, as empresas vão tratar as startups ou os empreendedores como mão de obra barata. Esse é o pior caminho que vocês podem seguir. Porque a startup ou o empreendedor, ele também é uma empresa, ele é uma empresa menor do que uma corporação? É. Mas ele é uma empresa também, deve ser tratada como uma. E aí, você vai ver programas como hackathons ou programas de aceleração ou até de inovação aberta como uma forma da empresa transformar o seu P&D num processo barato. Isso não funciona. Ou, quando ela quer pegar o empreendedor e falar assim, não, eu quero a sua solução, mas exclusiva para mim. E o cara, como startup, que quer ganhar escala, muitas das vezes, como aquela empresa é grande, de cara que vai me dar um dinheiro, aceita essa condição. Então, a empresa precisa criar políticas que sejam favoráveis ao empreendedor. Para que vocês possam, de fato, se beneficiar uns dos outros. No caso, o que a startup vai ter? Ela vai ter velocidade, ela vai ter ousadia para inovar e ela vai estar criando coisas que você talvez nunca pensou. E o que a empresa tem? Ela tem canais, ela tem grana e ela tem sobrenome. Que é uma coisa que muitas das vezes o empreendedor não vai ter. se você pensar, por exemplo, eu vou falar assim, eu sou fulano do Google, fulano da Oracle, fulano da Disney. É o sobrenome, a empresa dá isso para o empreendedor. Só que, um precisa aprender com o outro. A empresa grande precisa aprender como ser ágil e inovadora e o empreendedor, a startup, precisa aprender como se organizar para crescer e quando se tornar grande não ficar engessado como a empresa. Mas, para isso, se a empresa só está olhando para esse mercado de startups de forma leonina a querer dominar, não vai dar certo e a gente vai ter um ecossistema que não funciona. O que eu acredito é que a gente consegue muitas das vezes que se as empresas, na verdade, meu sonho é esse, se as empresas conseguirem, um, dois sonhos, na verdade, eu não sonho só com isso, mas um dos meus sonhos, pensando de forma profissional, é que as empresas conseguem, se elas se organizarem, serem mais eficazes juntas do que todos os investidores anjo para o mercado de startups. Porque elas têm, além da grana, elas têm condições de canais e de estrutura para ajudar esses empreendedores a crescer, mas precisa ser uma relação ganha-ganha. E também, do lado das startups, elas precisam saber com quem falar no momento certo. Não adianta você, empreendedor, que começou a ter uma ideia agora, querer bater na porta, sei lá, da Microsoft, falar, olha, vamos aqui fazer uma parceria? Não é o momento. É também preciso entender que nem sempre aquela empresa grande ou aquele cliente grande que você quer ter, nem sempre você está no momento certo de chegar neles. E é preciso que, muitas das vezes, quando a gente está falando com a empresa, quando a gente fala a palavra startup, a empresa não entende que existe uma jornada e estágio diferente de maturidade. Então, ela pega, desde o cara que acabou de criar uma pagininha agora simples no Wix, e ele pega o, sei lá, o Nubank e bota todo mundo no mesmo bolo. não é assim que funciona. E também, do lado da startup, eu preciso saber se eu estou maduro, de fato, para entrar numa relação com aquela empresa. Por exemplo, muitas vezes, a empresa vai pedir para você fazer uma prova de conceito, uma POC, proof of concept. Ou seja, cria um projetinho aqui comigo, e aí, se isso der certo, eu vou investir mais em você ou eu vou conseguir fazer essa integração comigo. Mas, se isso não é feito do lado da empresa, com a empresa pagando, você já está ferrando a startup. ou se você vai demorar de 60, 90 ou 180 dias para pagar o empreendedor, você está ferrando a startup também. Por isso que, no caso das empresas, é preciso que qualquer pessoa queira trabalhar com inovação, vocês precisam ter como parceiros a área jurídica, a área contábil e o RH. São as três áreas que são muito importantes para que sejam parceiras da área de inovação. Se essa galera não der suporte para vocês, vocês não vão conseguir fazer nada nas empresas. Seja o RH para como ele contrata, como ele evolui as pessoas da empresa, seja o contábil, compras, enfim, suprimentos, cada empresa chama de um jeito, para que consiga ter um processo desenrolado e mais simples para contratar startups, e, no lado jurídico, seja entender como é que eu posso criar formas mais ágeis de contratar soluções inovadoras. Então, é preciso que essas áreas trabalhem em conjunto e que a startup, quando quiser fazer um projeto junto com a empresa, tenha condição de trabalhar com ela, tenha músculo para isso. Porque, imagina, você vai falar assim, não, vou fazer esse projeto com a empresa. Aí vai parar a empresa toda, todos os outros clientes que você quer atender, só para atender um cliente grande, não faz sentido para a startup fazer isso. quer atender uma corporação, tenha condições de continuar atendendo seus clientes e também atender a corporação ao mesmo tempo. Senão, vocês vão se lascar no processo. E, do lado, as empresas também precisam criar canais claros para se comunicar com as startups. Normalmente, esse canal é uma pessoa. Olha, essa pessoa é a pessoa de inovação, ou é a pessoa de novos negócios, ou é a pessoa de interação com a comunidade. É preciso que a empresa crie um canal óbvio e fácil para que as startups queiram falar com ela. Porque você vai entrar no site da empresa, tem lá o Fale Conosco, você vai mandar um e-mail, vai prestar um formulário e ninguém lê aquela bosta. É igual quando você manda currículo para algumas empresas, tipo, sabe-se lá se alguém vai ler aquilo. Então, é preciso que, cara, você é empresa, eu quero interagir com startup, eu quero participar desse ecossistema, tenha um canal claro e público para que as startups possam chegar até você, e um canal desbrocaratizado de preferência e, se possível, concentrem isso na figura de uma pessoa que pode ir nos eventos, que pode conversar com as pessoas, tomar um cafezinho e entender como ela pode absorver essas oportunidades para poder interagir com a sua empresa. E aí, no caso das empresas, existem dois caminhos que vocês podem ter para vocês interagirem com as startups. É o caminho de mão dupla. Eu posso fazer um caminho por integração ou por conexão. No caso da integração, é onde eu vou aprender como é que esse mundo de startups funciona e vou aproveitar esse mindset, as metodologias, as técnicas ou a forma que existe nesse mundo para dentro da empresa. Então, eu posso criar um programa de futurização onde eu vou tentar ajudar a minha empresa a sonar mais inovadora, treinamentos para diferentes times, incentivar entre o empreendedorismo, programas internos de inovação, contratar alguma consultoria de inovação ou até mesmo ajudar a criar startups internas com os meus colaboradores. Então, por exemplo, a gente agora está tocando um programa dentro de uma grande empresa de construção onde a gente está acelerando 17 startups internas feitas por colaboradores. Então, tem um profissional nosso, um acelerador nosso que fica lá dentro da empresa numa área de inovação que a empresa criou disponível para poder auxiliar os colaboradores a fazer isso. Então, existem várias formas de você fazer esse incentivo para dentro da empresa. Ainda não estou conectando com startups fora. Eu estou querendo aproveitar isso para poder fazer essa coisa andar melhor para mim. Ou seja, eu já dei, por exemplo, treinamento para times de vendas da Oracle que queriam aprender como é que as startups entendem a cabeça do cliente para poder criar inovação. Então, existem várias formas da empresa começar a absorver aquilo que existe nesse mundo para ser integrado dentro de casa. Então, como eu falei, o foco seria preparar a empresa para interagir adequadamente com as startups e também para que a empresa seja mais inovadora. Eu vou preparar o terreno dentro de casa. E do outro lado é a conexão. É quando eu vou plugar a empresa no mercado de startups. Normalmente, as empresas que vão estar ali na fase de ativação para a profissionalização e que começam a querer interagir com as startups. Antes, é preciso que as empresas comecem a tratar dentro de casa porque senão não adianta nada. Por exemplo, você vai chegar em uma empresa e falar, vamos fazer um hackathon. Aí, beleza, você vai fazer um hackathon e aí, aquilo foi criado naquele final de semana. Caraca, que ideias incríveis. Aí, você não fez um trabalho interno com o jurídico e com finanças da sua empresa. Aí, ele vai falar assim, beleza, vamos aqui implementar essa solução? Tá, qual que é o CNPJ desse negócio aí? Não tem, foi feito no hackathon. Isso já foi testado, homologado, de alguma forma, por outras empresas? Não, foi criado nesse final de semana. Mas, esse time aí, tipo, já trabalha muito tempo juntos, já tem experiência? Não, não, eles se juntaram no final de semana. A empresa nunca vai implementar nada que saiu do hackathon por isso? É só vocês pensarem. Quantos projetos saíram de hackathons e foram implementados dentro das empresas com sucesso? Zero. Zero. Porque você não prepara as empresas para isso e usa a metodologia errada para aquilo que você quer. Você quer desenvolver soluções inovadoras? O hackathon não é o lugar para isso. O hackathon é para você descobrir talento técnico. Ou, depois que eu fiz uma validação profunda, eu tenho dados, eu falo, olha, é isso aqui, eu preciso criar uma solução para isso. Aí, sim. Mas, eu preciso que a empresa esteja disposta a testar aquelas coisas. Senão, não adianta nada. Você gastou um dinheiro, você fez até um barulho, mas, gastou tempo e dinheiro à toa. Aí, depois, o seu diretor vai chegar no ano que vem e falar assim, que merda que vocês fizeram? Vocês gastaram uma grana e não deu resultado nenhum. Então, muitas das vezes, o problema é esse. A gente se empolga com as coisas que acontecem no mundo de inovação e não se prepara para conectar com as empresas. E aí, nessa fase, é onde, se você está preparada, se você interagiu com as outras áreas da empresa, você pode fazer um programa de aceleração de startups, eu posso fazer inovação aberta, eu posso, no corporate venture, que é eu investir em startups, eu posso criar uma fabriquinha de startups, que é uma venture builder, ou eu posso fazer um programa de matchmaking, que é onde eu vou ter uma necessidade, eu vou contratar startups como fornecedores, por exemplo, ou até mesmo, transformar os meus gestores ou os meus diretores em mentores do mercado de startup, para que eu possa conectar com eles e facilitar o trabalho em conjunto. E aí, nessa fase, o foco é adquirir inovação para que a gente possa ampliar o portfólio ou ter mais investimento para que a gente possa manter a nossa relevância no mercado. Esse é o foco dessa fase. E aí, para a gente terminar aqui, antes de abrir para as perguntas, eu tenho algumas dicas para que o dia a dia é dos dois lados, tanto da startup quanto das empresas. Primeira coisa, é preciso que qualquer coisa nova que a gente crie, a gente não tenha medo. Ah, mas isso não vai dar certo, mas já fizeram e tudo mais. Cara, faz. Porque nenhuma das soluções que existem hoje que a gente usa foram as primeiras no mercado. Nenhuma solução hoje que é vencedora, hoje, por exemplo, como o Facebook ou o Google, o Facebook não foi a primeira rede social, o Google não foi o primeiro site de busca, e estão aí hoje. Então, não é sobre quem faz primeiro, é sobre quem faz melhor e entrega resultado. Por isso, para começar, eu não posso ficar com medo de inovar de fato. Outra, eu preciso tomar decisões baseadas em dados. Eu não posso ir pelo achismo, pela empolgação, pelo, ah, eu acho que é para lá que vai a coisa no mercado. Para que eu, de fato, consiga depois, se o empreendedor vier trabalhar comigo, ou se um diretor vier e falar, cara, por que você está fazendo isso? Eu sei o porquê está fazendo, o que eu queria medir e qual resultado eu estou obtendo. Outro ponto, gente, prototipação. Eu preciso sempre, qualquer hora que eu quiser criar uma nova solução ou quiser criar um novo projeto, seja na minha empresa ou seja com a minha própria startup, eu preciso criar uma versão pequena, menor, simplificada disso, para saber se eu estou no caminho certo e validar constantemente com aquelas pessoas que eu quero servir ou para quem eu quero que no final seja o meu cliente. E, por fim, eu preciso interagir, eu preciso fazer ambientes onde eu permita que eu interaja com o meu cliente ou com a startup, como fornecedor, para que eu consiga, de fato, gerar valor real para todos os lados. E, por enquanto, é isso. Eu quero deixar um espaço para vocês fazerem perguntas ou interagir, ou não, mas, qualquer coisa, os slides também estão disponíveis aí nesse link aqui embaixo, beach.ly barra cpvin, tanto os slides dessa palestra quanto do workshop que eu dei, estão na pastinha do Google Drive lá, vocês podem acessar depois. Então, muito obrigado. Se tiver perguntas, estou aqui para fazer. Obrigado. Perguntas, dúvidas? Aqui, aqui. Enquanto isso, eu tomo uma água. Eu sou o Rainer, eu trabalho no governo e quero agradecer a sua palestra, foi muito bacana, inspiradora. E, quando você fala da jornada, da jornada das corporações, existe alguma interconexão, alguma coisa que se pode ser aplicada no governo também? Para mim, é a mesma bosta. É a mesma coisa. Porque, eu falo assim, para mim, bosta, cocô, merda, não é palavrão. Então, está ok. Diferente do que um amigo falou, que ele falou palavrão. Mas, fora isso, é a mesma coisa. Porque, no final do dia, você precisa que, seja o governo, você tem muito mais, às vezes, burocracias do que uma corporação. Vocês estão no nível, tipo, mais 10 do que eles. Então, de um lado, existe uma maior dificuldade, porque a burocracia é maior, porque, de fato, você não pode tratar dinheiro público ou processos públicos de qualquer forma. Mas, é possível, porque, por exemplo, eu tenho uma das pessoas que eu conheço que trouxe a Campus Party para cá, trabalha no governo do Estado aqui, na secretaria, perdão, e conseguiu, mesmo com um budget limitado, dar um jeito de entender quais foram as formas legais de trazer um evento como esse, trazendo parcerias também. Então, muitas das vezes, se você não tem a estrutura sozinho, ou se existe um processo complexo de se fazer, é preciso entender, primeiro, como que você acha aliados no processo. Sempre tem aquela pessoa que tem muita experiência e que ela pode ser aquela pessoa que vai vir aqui travar você, mas tem também as pessoas que têm experiência e falam assim, cara, existe um caminho assim, assim, assado, isso já foi feito antes. É preciso a gente entender onde estão as rachaduras para a gente poder, tipo, fluir por ali, por dentro. Todo lugar tem como ser hackeado para o bem. Então, é preciso que a gente entenda, seja no governo, em uma corporação, seja em uma comunidade, quais são as pessoas que podem, tipo, te cobrir, pode servir de costas quentes para você e que vão te ajudar a entender os caminhos mais rápidos de fazer. Muitas vezes é conversa. Simplesmente, se você passar um documento de um setor para outro, você vai ter que esperar todo aquele processo, vai demorar um ano, dois. Mas se você chegar no café, vamos tomar um café? Me fala, não tem um jeito mais rápido, gente, de a gente fazer esse negócio? Olha o benefício e tal, tipo, poxa, eu acho que tem. O problema, muitas vezes, é que a gente se atém à burocracia e fica só preso nela ao invés de bater papo com as pessoas e entender que existem outras formas de a gente fazer isso se existir boa vontade para isso. Você falou de muitas empresas grandes, você está inserido nesse mercado de empresas grandes. Como que você vê a visão das indústrias, se você tem algum contato com as médias indústrias? Aquele meio, aquele movimento ali, como é que está nesse processo de startup, de inovação? Uma das coisas que eu estou fazendo agora, eu sou conselheiro de metodologia de aceleração do programa FIENG Lab, que é um programa da Federação das Indústrias de Minas, está rolando lá agora. Então, toda a metodologia de aceleração, a metodologia que a gente criou, que eles estão tocando lá, a gente treinou o pessoal e, de vez em quando, eu vou lá também. E o que eu estou vendo nesse movimento é as instituições grandes como a BDI, como o FIENG, o FI local, que aqui, você, FIEGO, por exemplo, ou FIESP, cada um é de um jeito, com o nomezinho do Estado. O que eu tenho visto é, primeiro, um movimento de conscientização. Tipo, olha, inovar é importante, você vai ficar para trás. Todo mundo fala da tal da indústria 4.0, mas pouca gente, de fato, viveu a indústria 4.0 ainda. É um negócio muito bonito de falar, mas que eu não estou vendo ainda, 3% do mercado ainda no 4.0 ainda não estou vendo. Mas o que eu vejo é que agora é o momento onde o mercado de startups está cada vez mais sólido. Então, assim, enquanto eu estou aqui falando, o presidente da Associação Brasileira de Startups está falando lá em outro lugar. eu fui da BES também, fui o primeiro gestor de comunidades de lá. Então, assim, desde 2012, a gente fala de startups no Brasil com um pouquinho mais de propriedade. Em 2015, as empresas começaram a ouvir, opa, esse negócio é interessante. E agora, a gente está começando a ter um momento de estabilização para que as pessoas levem isso a sério. Startup não é um negócio de moleques, tipo, espinhentos que querem criar um negócio revolucionário. A maioria das startups que dão certo são tocadas por pessoas de 35 para cima. Então, está se entendendo que eu posso entregar valor, ou seja, diminuir custos e aumentar renda usando novas formas de inovar. O que eu tenho visto agora é um movimento maior ainda de educação. Então, acho que a gente vai passar mais um ano, dois, até que a gente comece a qualquer pessoa entender esse termo, entender que inovação é uma coisa importante para que, aos poucos, a gente possa fazer esse avanço. O que eu acredito é que não precisa a gente convencer todo mundo. É, todo mercado a gente vai ter os primeiros adotantes, que a gente chama em boniteza em inglês early adopters. Eu sempre tenho aquelas pessoas que estão mais dispostas a se abrir para a inovação. E quando a gente vai criar um negócio, essas pessoas precisam ter três características, seja ela do governo, seja ela de indústria, seja ela um cliente que você quer atender. Ela tem que ter o problema, ela tem que saber que tem o problema, você não convence ela que ela tem o problema, ela fala para você, mas, principalmente, ela está em busca de uma solução para esse problema. porque se é um problema que ela fala assim, ah, não, isso sempre foi assim, beleza, ela não vai se mexer para inovar. Você fala, caraca, eu estou desesperado, tem maior tempo em pouco que eu não estou conseguindo fazer isso, já procurei, já fui atrás e não consegui inovar. E aí, é o jeito da gente conseguir, de fato, ajudar essas pessoas. E aí, a gente cria os primeiros cases, dá esses caras como exemplo e a galera depois segue. E no final do dia, sempre vai ter aquelas pessoas que a gente vai falar assim, ah, negócio de Uber, eu entrar no carro dos outros, hum, eu não. Tem gente que até hoje pensa assim, o Airbnb, eu vou ficar na casa de estranhos? Ah, não sei. Mas tem gente que está disponível. A gente usa esses que estão disponíveis como exemplo, fala, olha, dá para fazer de outra forma e quem sabe esses que estão disponíveis para trás vão vir. Mas se não, se a galera não vier, que morra mesmo o negócio e tudo bem. Ok? Gente, meu tempo acabou. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui e continuem tendo um bom evento para vocês. Até mais. Obrigado. Parabéns. Obrigado.